Quero dizer pra vocês que hoje nós caprichamos na nossa chefe, vocês vão aprender a fazer o naked com ela, com o Jamile, que tem, sou muito sincera dizer, uma das tortas mais gostosas desse Brasil, não é nem daqui viu Jamile, porque hoje quem tá em casa vai aprender o seu segredo. Vai sim, eu fico muito lisonjeada com esse elogio, muitíssimo obrigada, e a gente vai dar as dicas pra você poder conseguir fazer em casa tudo bem direitinho. O naked na verdade é um bolo que não tem cobertura, é isso? Isso, o naked cake é um bolo pelado, ele não tem cobertura, mas existem umas coberturas rústicas que a gente coloca o naked cake rústico, mas hoje não vai ser essa situação, a gente vai fazer o bolo naked tradicional mesmo. Então se liga, pega aí o lápis e o papel que a Jamile vai passar todos os ingredientes. Nós temos 200 gramas de manteiga, pode ser margarina da sua preferência, certo? 300 gramas de farinha de trigo, 330 gramas de açúcar, 5 ovos, a gente dá preferência para os ovos grandes, 70 gramas de leite em pó, 100 ml de leite, 13 gramas de fermento para bolo, 200 ml de creme de leite, 70 gramas de leite em pó, 1 lata de leite condensado. Vamos colocar primeiro o açúcar, em seguida a gente coloca a manteiga e aí a gente vai dar uma batidinha para ela ficar bem uniforme. Uma dica que eu dou, porque às vezes o açúcar junto com a manteiga, ela fica esfarinhenta, então eu coloco apenas um ovo aqui dentro para ajudar a bater e dar cremosidade, certo? Começa com a velocidade baixa e aí depois a gente aumenta e deixa ele bem cremoso, certo? A gente desliga, tira um pouquinho, só para a gente poder misturar, mas isso é por causa da batedeira planetária. Se você tiver aquela outra batedeira comum, sem ser a profissional, você não precisa fazer isso, porque você pega e acompanha ela. Mas na batedeira profissional a gente precisa unir novamente e dar mais uma batidinha para que ele fique bem homogêneo. E aí a gente baixa até chegar a esse ponto. Ele fica mais branquinho? É, percebe que ele fica bem mais claro e cremoso, certo? Aí aqui é o momento que a gente vai agregar os ovos agora. Aquele primeiro ovo que a gente colocou foi só para ajudar a dar essa liga. Tem alguma diferença, Jamila, e da massa tradicional do bolo que tem a cobertura para essa? Olha, tem uma pequena diferença. Essa é um pouquinho mais amanteigada, porque ela precisa estar hidratada. Se ela não estiver hidratada, ela fica levemente seco, certo? E aí como o Naked a gente vai fazer o Naked de leite ninho com morango, aí a gente vai fazer a massa de ninho também. Se fosse a massa de churros, a gente ia adicionar a canela nesse momento, certo? Aí agora a gente adiciona o leite em pó e um pouco de farinha de trigo. Por que um pouco? Porque a gente inicia com os ingredientes secos e a gente finaliza com os ingredientes secos, certo? A gente vai dar uma leve batida aqui e aí depois a gente vai adicionando o leite para ir agregando aos poucos a massa. O ponto da massa é essa, que a gente já vê uma cremosidade já. Aí é o momento de adicionar o fermento. Aí bate só um pouquinho, só para agregar o fermento à massa. E aí vocês aí em casa, unta a forma da sua preferência, da forma que vocês têm o hábito. Eu aqui passo só o desmaldante, certo? Mas aí em casa você pode untar do jeito que você preferir a manteiguinha e polvilhar a farinha. E como eu faço para fora, para venda, a gente pesa todas as forminhas. Aqui eu vou fazer como se eu estivesse fazendo em casa, que é o que o pessoal de casa vai fazer. Vai distribuir em três forminhas do mesmo tamanho, uma quantidade igual. E leva para o forno uma média de 30 minutos. Isso aí depende do forno de cada um. E a temperatura, Jamile? Bem, eu costumo deixar no meu forno 230. Só que aí você precisa conhecer o seu forno, ver qual é a temperatura média, nem é baixa, nem é alta, para colocar ele em torno de 30 minutinhos. Ele vai começar a cheirar, o bolo vai começar a cheirar. E ele fica levemente marronzinho em cima. Muda a cor e pode ir naquela técnica do palitinho e ele sai limpinho, tudo ok, certo? Ó, por que eu pedi para dividir em partes iguais? Porque eu prefiro que o Naked Cake não seja cortado. Porque como ele é um bolo pelado, ele fica sem proteção se você corta. E aqui tem a capinha dele no topo, como tem no fundo. Então isso ajuda a proteger um pouco mais o seu Naked, certo? Para o recheio, o que a gente tem aqui? Para cada lata de leite condensado, a gente coloca uma lata de creme de leite, uma caixinha de creme de leite. E 70 gramas de leite em pó. Você leva ao fogo, temperatura média, abaixa o fogo, até chegar ao ponto de brigadeiro de colher, que nem é firme demais e nem é mole. E quando ele vai esfriar, ele vai estar assim, cremoso, mas firme. Certo? Aí vamos para o processo de montagem. Nesse Naked, a gente vai usar esse bico. Mas se você não tiver em casa, não tem problema. Você pega o saquinho, só cortar e vai dar o mesmo resultado. Certo? Aí a gente vai encher. Para começar todo o processo. Você vai sujar o prato com o recheio. Isso te dá a certeza de que o bolo não vai deslizar. Se você for fazer em casa, ele não for ser transportado, não tem problema. Mas se você for levar o bolo para algum lugar, isso te dá a garantia de que o bolo vai ficar colado no prato. Certo? A gente vai virar, porque a gente vai hidratar um pouco. Esse lado não entra de hidratação. É como se ele fosse... É como se tivesse uma colinha. Não entra o líquido. Aí a gente vira, porque aqui ele vai pegar. O que é que a gente tem aqui? Leite em pó, leite condensado e um pouquinho de água. Por que eu estou usando leite em pó, Jamile? Porque o bolo é o naked de leite ninho. Se eu fosse fazer ele todo de chocolate, eu poderia colocar o cacau em pó aqui. Tem gente que gosta de fazer a calda açucarada. Bota açúcar para ferver com um pouquinho de essência de baunilha. Eu acho que a baunilha às vezes interfere no sabor. Então isso vai só agregar o sabor que já existe aqui no bolo. A gente segura e puxa. Bem tranquilo. Só para fazer esse efeito. E aí, pessoal, a gente vai finalizar. Porque a finalização é de acordo com cada um. O que é que a gente escolheu hoje? Morangos e uns brigadeiros com o granulado belga. A gente vai botar um pouquinho de recheio para que o nosso morango fique no local desejado. Ou a gente pode vir direto no morango e também já aplicar nele para colocar direto. Porque se a gente não fizer isso, quando a gente movimentar, vai cair. Não é o que a gente pretende. A mesma forma com os brigadeiros. Naked cake pronto, mas tem uns truques. Exatamente. Quando você for montar o bolinho, você deixa a massa no freezer, na geladeira, para que ele fique bem durinho. Assim como o recheio também. Porque é um bolo sem proteção nas laterais. Como a gente disse, é um bolo pelado. Então ele precisa estar bem firme para que ele não caia. E se você for transportar, meça o tamanho, a altura do bolo com palitinho de churrasco e coloque uns três palitinhos de churrasco no bolo, que dá mais segurança para o transporte. E aí ficou com qualquer dúvida, como é que faz para te achar nas redes sociais, Jamile? Meu Instagram é jamile__depaula. Ou através do meu WhatsApp, que é 98156-9772. Agora, minha gente, antes de sair para as férias, viu, Fernandinha, Desirê e Magali, eu vou provar essa receita maravilhosa. Jamile, eu vou pensar se você manda para as meninas também, certo? Vamos provar agora. A gente manda sim. Pelado, meu amor. Está ficando esse prato aqui, entendeu? Porque, ô Jamile, que negócio bom, mulher. Ave Maria, bom de verdade. Pode fazer, viu, na sua casa. Top, 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 top. Espera aí, Aline, mulher. Deixa eu me, né? Engoli aqui. Dá até pena a pessoa tomar água depois de comer um negócio gostoso desse, né? Não, praguinha. Bom de, não sabe, não praguinha. Não começar ainda, eu vou dar esperança para tudo. É, me molhei, me deu muita emoção. Jamile, um beijo, meu amor. Obrigada, viu? Você arrasa. Delicioso. Naked Cake. Você vai ver e rever quantas vezes você quiser a reportagem lá no Portal T5, tá? Você vai lá na aba do Portal T5, você procura TV Tambaú. Dentro do TV Tambaú, você vai lá no Com Você. E você acompanha tudo do nosso programa, inclusive ver e rever o nosso Naked Cake, inclusive a apresentadora secando o excesso de água no ar. Tchau.